Bom dia, gente! Dando continuidade à nossa semana, nós estamos falando sobre a liberdade dentro da letrinha L da palavra Health, já que o nosso mês de maio é o mês que a gente vai falar do Instituto Health. Então, por isso, a nossa semana está tratando da liberdade. Hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo, um vídeo de uma companhia do litoral também, uma companhia de dança, com street dance, com uma coreografia que levou justamente esse nome, Liberdade. Espero que vocês apreciem e eu espero também que a gente possa continuar refletindo sobre mais um tema tão importante, porque no Health a gente trata muito da liberdade. Bom dia! Não parece ser do alguém que tem asas ser colocado dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar. Pra mim não foi sentido alguém que tem asas não ter o céu inteiro para poder voar. Se tenho asas eu sei que o céu é o meu lugar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Enfim, a liberdade me ouviu E abriu aquela caixa onde eu estava Tentei voar, mas minhas asas não funcionavam mais Eu passei tanto tempo ali Tanto tempo que desaprendi O que eu mais amava fazer Que era voar com você A liberdade me chamou de canto e disse assim Não deixe nada de dizer quem você é Você é o que vem Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Você me ensinou a voar Você me ensinou a voar Eu aprendi a voar Quando eu te vi em mim Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Quando eu te vi em mim Quando eu te vi em mim A liberdade me chamou de canto e disse assim Não deixe nada de dizer quem você é Você é o que vem Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar